Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Alcione do canal Mãe Mulher Empreendedora. No vídeo de hoje eu vou mostrar o PDA antecipado de 2019. Que lindo, gente! Olha a coisa mais linda. Vamos lá. Temos o porta-suco, nossa cor parece um vinho meio cereja. Deixa eu ver se dá pra ver melhor. Ai, gente, eu não sei a luz qual que tá... Ah, assim dá pra ver melhor. Ó, cereja de um litro. Lindo. Temos os pires das xícaras. Coisa mais linda, design. A xícara é de policarbonato. Linda, né, gente? Ela é de 180ml. Está aqui embaixo na descrição. E ela encaixa certinho, pessoal. No pires. Não tem risco de cair, então. Na correria for levar um café, não vai ter risco de cair a xícara. Vem quatro. Eu já estrei uma hoje. Achei excelente. Ela também conserva a temperatura do café. Pelo menos eu achei isso. Porque ficou um tempão na xícara e o café ficou quentinho. Então, pessoal, veio também... Smart Mantegueira. Vou mostrar pra vocês aqui. Minha lisa é pequena, gente. Ó, Smart Mantegueira. Está vendo? Também certinho da manteiga quadrada que a gente compra aqui no Brasil, né? Ó, que gracinha. Também veio nessa cor vermelha. É um vermelho tão diferente. Parece vinho, mas é vermelho. Linda. Maravilhoso. Veio também quatro pratos post-me. Acho que é assim que fala post-me. Quadradinho. Gente, é a coisa mais linda. Tem um vídeo aí que eu esqueci de mostrar os pratos. Então, estou fazendo de novo. Olha que lindo. Pra você servir uma sobremesa. Um pãozinho, né? Um docinho aqui. Um pão, queijo e goiabada. Que chique. Veio a Smart Quejeira, né? Smart de queijo. Porta-queijo. Linda, gente. É muito grande. Ó, está vendo? Porta-pão. E ela praticamente quase na mesma medida. Linda, linda, linda. Vamos lá abrir. Pra vocês verem. Olha que design lindo. E também serve de bandeja também, né? Lindo, lindo, lindo. Deixa eu ver se eu encaixo ela com uma mão só. Aí, encaixei. Maravilhoso. E finalmente, o porta-pão que todo mundo estava guardando, né? Tanto as clientes, quanto as consultoras. Que é aquelas que não indicaram e não pegaram o outro porta-pão que veio, né? No vitrine. Acho que foi um dos vitrines passados. Pôde saborear essa novidade. O presente da anfitriã, gente. Geralmente vem antes pra gente. A gente divulga. E depois ele sai no vitrine pra compra. Então, provavelmente, eu acredito que ela vai vir pra compra também. Eu tenho disponível, gente, desse jogo completo. Menos os pratos. Seus pratos, eu já vim separado. Então, quem quiser, só entra em contato. Ó, vem aqui a tampa, né? Vem esses pininhos de borracha. Vem um saquinho. Deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Ó, vem um saquinho assim. Vem até uns três de reserva. Onde você encaixa aqui, nas laterais. Pra quê, gente? Pra pôr em cima da mesa e não arriscar a sua peça, né? Então, vai ficar a coisa mais linda. E tem umas ondulações aqui dentro. Não sei se vocês estão vendo. Que é ótimo pro pão não mofar. Porque se tiver umidade, de repente, né? Cai alguma gotinha de água. Tá meio, muito calor. Então, não vai entrar em contato com o seu pão. Ele vai durar mais e não vai mofar. E ela encaixa, gente, perfeitamente. Olha que linda. Branca, né, gente? Se fosse vermelha também ia ser linda. Mas branca ficou mais sique ainda. Então, esse foi o PDA completo. PDA de 2019. Você que é consultora, que você venda bastante. Faça muitas demonstrações desses produtos. Seus clientes vão amar. Tá bom? E você que é cliente, quer comprar, só entre em contato. Ou faça uma reunião na sua casa e obtenha eles todos gratuitos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.